Música Pois é, estou aqui no Estilo de Mulher A inauguração hoje, que a gente veio aqui fazer essa matéria Para poder levar para vocês, essas duas jovens Promissoras e empresárias Que com fé em Deus, vai fazer muito mais sucesso Aqui do meu lado esquerdo A Karina, o lado do coração O outro lado também, o lado da razão Aqui a Mara Karina e Mara, essa dupla que vem Trazendo muita coisa bacana para você Meu amigo, minha amiga que está aí em casa E quer conhecer algo diferente Um estilo de mulher Algo próprio, algo que vai agradar os seus olhos E com certeza o seu marido E principalmente a senhora Ou a jovem também, ou adolescente É todo mundo aí ligado No estilo de mulher E fala um pouco mais desse empreendimento, Karina Tudo começou assim Em casa, na brincadeira E foi levando a sério A gente já foi 3 anos na Castro Alves E agora a gente resolveu dar mais um vazio 3 anos na Castro Alves Só que como é meio recanteado, nem todo mundo conhece a loja Mesmo divulgando nas redes sociais Era meio restrito assim Aos nossos clientes Que a gente já tem Aí a gente resolveu dar mais um passinho E vamos lá Tocar pra frente E vai dar certo Já deu, né? Graças a Deus por isso E vamos aqui pra trazer algo de novo Pra aqui pra vocês E agradecer também a todos os nossos clientes Que já fazem parte disso aqui com a gente E é isso aí Aliás, tá coladinho aqui com o paratio até Tá, coladinho Você falou isso aí e fez isso Você fez isso aí Isso aí, ó Isso aí é porque é ela É Mara A Mara vai falar com a gente também Porque ela falou isso aí Já tá passando pra Mara Mara, fala alguma coisa Mara Esse projeto lindo, Mara Boa noite a todos Que estão nos assistindo Nesse momento A nossos clientes Que não puderam vir Quero aqui agradecer primeiramente A Deus por a conquista A minha parceira Karina Que eu sei que Ela é a grande corajosa Sempre assim Sonha mais Eu sempre com o pé assim Mais no chão Assim com medo de dar um passo Não, eu tentando negredir Ela tentando progredir Assim a gente formou assim Nossa parceria, né Uma vai puxando a outra Uma equilibra mais a outra E estamos aqui Aguardando cada um de vocês Para com o peso que perto Com a gente O nosso trabalho E deixar essa mulherada Ainda mais bonita Que é o nosso Nosso projeto aqui Nosso objetivo E elas falam Com essa emoção toda Que a gente vê a Mara Falando cheio de emoção Muita emoção Muita emoção Serviço Eu cheio de arrepiar Isso aqui E outra É quando ela me apresentou A Karina Marcos, olha o projeto Todo da loja Vocês vão ver as fotos Aí agora As fotos aí Desse projeto da loja Toda Da nossa querida Idealizadora também A Mara e a Karina Mas a Karina Tem algo especial Até parece que É como arquiteta Trabalha com área Dessa aqui De modo Tenta Mas o importante Que deu esse sucesso Todo Sabe Essa coisa Tão bonita Que é uma loja Estilo de mulher A gente vê aqui Barulho de criança Tá lotada A loja hoje O mais importante Sabe o que é Você sentir muito bem Trazer sua família Filho, marido O marido O marido tem lugar Pra sentar aqui Ficar tranquilo Pra dar uma mulher Se arrumar Cafezinho 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 também Opa Tá vendo essas duas Belezas aqui Raras É que Deus É que Deus possa Abençoar grandemente Vocês Muito feliz De conhecê-la De verdade Isso aqui Já é sucesso Porque a mão de Deus Quando ele vem Ele escolhe Ele aí meu amigo Quando ele escolheu Não tem ninguém Que desvie Porque quando Deus quer É assim É essa beleza toda Que tá aqui É essa emoção E mais ainda Saber que vocês Estão com saúde E ter essas Essas ideias Essas sabedoria De poder trazer Um público feminino Mais aconchegante Com essa loja Belíssima Estilo de mulher Porque diga aí O pessoal fica onde Estilo de mulher Confirma aí No ladinho No baratinho hotel Aqui no local 554 Telefone de contato Já tem? 32 51 3632 Como segue A gente também Nas redes sociais Estilo Teleline de mulher Instagram E Maracarina Facebook É só clicar lá Que a gente vê se olha Nosso querido Tronina Vai botar tudo isso Na agenda Tudo aí Pra você ver O estilo de mulher Você vai sentir Com estilo E mais Mulher ainda Até a redundância Me perdoe Mas eu tô muito feliz Deus abençoe a todos E aqui estão as duas Belíssimas Empresárias Trazendo estilo Filho de mulher Pra você 33 Does opposition Não temi Não temi Não temi Não temi Tchau!